Acho que o primeiro passo já foi dado, né? Por mais que errado, mas foi dado. Agora é a gente voltar esse passo e ver o que a gente fez de errado. Porque não basta a gente ficar olhando o treinador, a culpa é desse, a culpa é daquele, se a gente não assumir as nossas responsabilidades. Eu acho que é um momento difícil para o clube, indefinição no início, mudança de proprietário, muitos jogadores chegando, tendo que aumentar até o vestiário, porque não dava no vestiário todos os jogadores. Um ponto positivo é que você tem grandes jogadores no elenco, porém o ponto negativo é que alguém vai ficar chateado, alguém vai ficar para baixo, né? Porque nem todo mundo pode jogar, e o treinador tem que escolher 11. São 30 e poucos, então esse é o ponto difícil, né? Alguns fora da relação, o Benoit chegou jogando como titular e na Champions já não estava escrito, porque só podia escrever 3, contratamos 8 em janeiro. Então acho que a gente tem que parar um pouquinho, ter uma estratégia para o ano que vem não repetir os mesmos erros. Você analisou bem o jogo, né? No primeiro tempo acho que foi bem equilibrado, mais situações para a gente do que propriamente para eles, né? Se a gente, de repente, tivesse acabado o primeiro tempo 1x0, o segundo seria totalmente diferente. E quando você dá um pequeno espaço para esses jogadores de alto nível, infelizmente acontece o que aconteceu. A gente fica triste porque não era o resultado que a gente gostaria, mas, infelizmente, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, por mais que doa. Se não me engano, um só em casa. Então a tarefa é muito difícil, uma temporada bem frustrante para mim, assim, particularmente falando. E, de repente, esse jogo aqui de hoje foi o meu último, como eu falei ali dentro, da Champions, né? Até que só tenho mais um ano de contrato, estou chegando no final de carreira também. Enfim, então fica uma decepção, uma tristeza grande, mas eu acho que a gente tem que procurar trabalhar para mudar esse final de temporada aí, tentar ganhar o máximo de jogo possível. É, mas a gente fala muito de treinador, de troca disso, daquilo, mas eu acho que nós, jogadores, temos que ter consciência e assumir a responsabilidade. Tivemos três treinadores esse ano, mais um quarto, que foi o Bruno, que teve à frente da equipe. Então, se não me engano, o Bruno não ganhou, empatamos, hoje perdemos, o Lampa ainda não ganhou. A gente fica apontando muito para treinador, né? A gente tem que olhar para dentro e ver o que a gente está fazendo de errado e tentar mudar. Obrigado. 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 Obrigado.